Olá, eu sou o Lázaro do Carmo e eu estou aqui nesse momento para fazer um convite muito especial para vocês. No dia 3 de novembro, eu vou estar na cidade de Rivera, no Uruguai, no Cassino Resort Hotel, para ministrar a aula magna da Atenas College University, no programa de mestrado internacional Uruguai e suas fronteiras. Na oportunidade, eu vou falar sobre fatores críticos de sucesso, na vida pessoal e na vida profissional. Não perca essa oportunidade de termos uma noite incrível e discutir bastante sobre como ter sucesso na vida pessoal e profissional. Espero vocês lá!